Olá pessoal, aqui é a enfermeira Angela. O assunto de hoje é vesícula biliar. A vesícula biliar é um órgão que tem um formato semelhante a um saquinho. E ele tem esse formato porque ele vai fazer o depósito da bile. A bile é produzida pelo fígado, tipo um líquido exerdiado, e esse líquido é encaminhado para dentro da vesícula e a vesícula então vai guardar essa bile. Essa bile vai ser usada quando a gente estiver se alimentando e o alimento passar pelo duodeno, a vesícula vai injetar um pouco de bile para dentro do duodeno porque isso vai ajudar na digestão. A bile tem a função de auxiliar na digestão dos alimentos e a vesícula tem a função de ser o local de armazenamento da bile. Por vezes acontece de ter presença de cálculo dentro da vesícula biliar. Essas pedrinhas podem ser pequenas, podem ser grandes, podem ser únicas, podem ser várias, em vários formatos. Mas assim, qual é o tratamento quando você tem colilitíase, quando você tem a presença de pedras, de cálculos dentro da vesícula biliar. O tratamento é cirúrgico, não existe chá, não existe remédio que dissolva essas pedras. O tratamento é cirúrgico, qual é o tipo de cirurgia? Vai ter que ser a remoção, a retirada da vesícula biliar. E o nome dessa cirurgia, que é a remoção da vesícula biliar, chama-se colicistectomia. Atualmente, esse procedimento, essa cirurgia é feita por videolaparoscopia. São pequenas incisões a nível de abdômen, para poder fazer a retirada dessa vesícula. Por vezes, a necessidade de tu abrir o abdômen para poder retirar a vesícula. Mas, normalmente, se faz isso através da videolaparoscopia. Ok pessoal? Então, o nome da cirurgia, da retirada da vesícula biliar, chama-se colicistectomia. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se inscreva no canal e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.